Tomás Antônio Gonzaga, cujo nome arcádico é Diceu, foi um jurista, poeta e ativista político luso-brasileiro. Considerado o mato preeminente dos poetas árcades, é ainda hoje estudado em escolas e universidades por seu Marília de Diceu, versos notadamente árcades feitos para sua amada. O arcadismo desenvolveu-se no Brasil do século XVIII e se prendeu ao estado de Minas Gerais, onde se havia descoberto ouro. Fato que marcou o local como centro econômico e, portanto, cultural da colônia portuguesa. Vira assim, acaso são estes os rítios formosos, aonde passavam os anos pastosos? São estes os prados, aonde brincava, enquanto passava o gordo rebanho, que é o seu me deixou? São estes os rítios? São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas? Espera que eu vou. Daquele penhasco um rio caía, ao som de sussurro que às vezes dormia. Agora não cobrem espumas nevadas, as pedras quebradas, parece que o rio, o curso voltou. São estes os sítios? São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas? Espera que eu vou. Meu verso alegre, aqui repetia, o eco das palavras, três vezes dizia. Se chamo por ele, já não me responde. Parece que se esconde, cansado de dar-me os as que lhe dou. São estes os sítios? São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas? Espera que eu vou. Aqui um regato corria sereno, por margens cobertas de flores e feno. A esquerda se erguia, um bosque fechado e o tempo apressado, que nada respeita. Já tudo mudou. São estes os sítios? São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas? Espera que eu vou. Mas como discorro? Acaso podia, já tudo mudasse? No espaço de um dia, existem as fontes, os trechos copados, dão flores dos prados e corre a cascata, que nunca secou. São estes os sítios? São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas? Espera que eu vou. Minha alma quietinha, liberta a vontade, agora já sente amor e saudade. Os sítios formosos me agradaram. Ah, não se mudaram, mudaram-se os olhos. Diz que estou. São estes os sítios? São estes, mas eu o mesmo não sou. Marília, tu chamas? Espera que eu vou.